A partir de agora, ao vivo, no Tocantins para o Brasil, Show Safar. Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor, Com alguém que te ama e te dê valor. É por isso que eu tenho medo de te perder, Você é a pedra preciosa do meu viver. É você que eu quero comigo, É você que eu quero que fique pra sempre comigo. É você que eu quero comigo, É você que eu quero que fique pra sempre comigo. Minha vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o seu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Jô Zafá, pra ouvir se apaixonar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa sim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar A muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim João Zafá, romântico demais Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Toda a minha vida Vá embora Do meu mundo Não quero mais nada Não quero mais nada contigo Não se importe Com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero mais nada Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando É duro gostar de alguém Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Com o meu pranto Com o meu pranto Que isto eu resolvo Comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tono que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Jousafa em ritmo de paixão A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo De sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor Tô sofrendo Peito louco Peito louco Peito louco Vida minha não faz assim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Preciso Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso Preciso que você me conte O que aconteceu O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Agora vem Dizendo que não me quer mais Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Seu amor Era só meu Só meu Josapa Do Tocantins para o Brasil 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 Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu Quem bebeu Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com os meus beijos Vem Quem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem Quem E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Amém. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta suridão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta suridão Contatos pra Jôs Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não me diga Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante e continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu vivo triste A sofrer Nessa doença sou você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença sou você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe Estando longe de você Estando longe de você eu vivo triste Pra minha cura Basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer O grande amor Assim Eu bebo e brinco Por ela e ela nem Dá bola e só pinge Em mim Eu bebo e brinco Por ela e ela nem Dá bola e só pinge Em mim É hoje que eu bebo Que eu brinco Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça Que cura Oh, paixão Amigo Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue E logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor Assim Eu bebo e brinco Por ela e ela nem Dá bola e só pinge Em mim Eu bebo e brinco Por ela e ela nem Dá bola e só pinge Em mim É hoje É hoje que eu bebo Que eu brinco Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Que eu brinco Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça Que cura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça Que cura Josafá Falando de amor Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você não brigarei Só lhe peço Que não passem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano eu completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Um presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegar ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Música A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegar ao fim Antes de tudo Antes de tudo Quero fazer-te um perdido E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Música Esta saudade Que de ti Me alucina Me desespera Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa A ausência tua Me ensina A ler do livro Nesta solidão Minha alma pura Quero Quero que voltes Como volta A primavera E nos teus olhos Traga todos os Encantos que são meus Quando voltares Não digas nada E vai entrando Que te esperando Estarão também Todos os Beijos meus Mas não demores Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Me desespera Me desespera Esta saudade Esta saudade Me tortura Silenciosa A ausência tua Me ensina Ao ler do livro Desta solidão Minha alma pura Quero que voltes Como volta A primavera E nos teus olhos Traga todos os Encantos que são meus Quando voltas Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos Eu itens Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas Camarada Mas não demores muito Vem a ligeirinho Sejas Camarada Mas não demores bit Não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada Mas não demores, não demores nada, venha ligeirinho, sejas camarada Não chore, não pense, eu estou aqui E daqui não saio, sem você Hoje eu sei, do que ontem passei, longe e sem ti Viver, só agora eu fui compreender Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda maldade, vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei Hoje eu sei, do que ontem passei, longe e sem ti ver Só agora eu fui compreender Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda maldade, vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei Que sem você, só planta sem raiz Veja que a saudade, veja que a saudade, veja que a saudade, superou toda maldade, vem comigo ser feliz E pra começar, eu já terminei De pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou um louco, de ainda te aceitar Deveria te esquecer, outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou um louco, de ainda te aceitar Deveria te esquecer, outro sonho procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Todo amor que eu te dei você nem ligou Todo bem que eu te fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim você só me fez infeliz E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto eu te amo Pois assim eu me lembro do que já me fez Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar do que eu te amo Todo amor que eu te dei você nem ligou Todo bem que eu te fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu 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 Quem me dera saber nesse instante Por onde é nada Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa Não vou mais na minha casa e levo o tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde é nada Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo o tempo em beber Não vou mais na minha casa e levo o tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Estou só Com nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora, dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece Seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Estou só Estou só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto